Ontem a gente trouxe a informação de que havia um pedido e aí dependia, claro, de uma liberação médica pra que ele pudesse acompanhar. Hoje, ainda bem, veio então a alta médica, né? Gustavo Mendanha já está em casa com toda a família. Esse momento não foi registrado nem pela assessoria de imprensa, claro, em respeito ao prefeito de Aparecida de Goiânia, a toda a família dele. Apenas essa informação foi repassada. É claro que essa alta médica deve ter acontecido um pouquinho mais cedo, ali entre 8 e 9 da manhã. A gente estava aqui no hospital, não percebemos a movimentação, pode ter sido realmente por volta desse horário. Há uma outra informação também, Silvia, com relação à chegada do corpo de Léo Mendanha, que morreu em São Paulo, no hospital Albert Einstein. Seria trazido via terrestre, ou seja, de carro de São Paulo pra Goiânia. Ainda não teria chegado. Deve chegar, deve acontecer todo aquele preparativo do corpo pra que haja o enterro. Não vai haver velório. E a assessoria de imprensa já enviou uma nota, inclusive, informando que, às 5 horas da tarde, quem quiser participar do cortejo, quem quiser acompanhar, dar aí um adeus à Léo Mendanha, acompanhar toda a família ali, até pode participar. Porém, tudo vai ser feito seguindo algumas regras. Primeiro, vai ser um cortejo. Segundo, não vai ter velório. E terceiro, é todo mundo dentro dos seus carros. Em nenhum momento as pessoas podem sair de dentro do carro, podem acompanhar, sim, mas dentro dos seus carros. Esse cortejo vai sair, então, às 5 horas da tarde da cidade administrativa, conhecida aqui, né, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia. O Gustavo Mendanha não falou da alta hospitalar que teve nas redes sociais, não se manifestou hoje, não fez vídeo, como é de costume, né, ele sempre aparece, mas postou nas redes sociais um vídeo muito emocionante, falando da trajetória do pai, do quanto o Léo Mendanha era família, dessa proximidade dos netos e dos filhos com o Léo Mendanha. A gente vai acompanhar esse vídeo agora. Eu conversei com Deus, porque dentro de mim, a dor grita. Você se foi sem que houvesse tempo para mais um conselho, mais um abraço nos seus netos, mais uma refeição em família. Eu conversei com Deus, para dizer que o Senhor acabou de se despedir, mas a saudade já está doendo. Me apegarei nas lembranças do seu amor e permanecerei firme aos seus ensinamentos, para que eu seja sempre, acima de tudo, temente a Deus e fiel aos meus valores. Os meus passos sempre foram guiados pela sua mão amiga, que aproveita o melhor caminho, e eu sempre o respeitei, por toda a sua sabedoria. Sua simplicidade ficará sempre guardada em minha mente, para que eu nunca me perca. Obrigado. O Senhor que me via como um menino, fez de mim um homem forte. Tive um pai amoroso, dedicado, orgulhoso e sábio. Não sei como será quando eu procurar o seu rosto em meio à multidão, sempre tão acostumado a estar presente em todos os momentos da minha vida. Mas eu prometo manter viva a sua história e honrar o seu legado. Tem coisas que Deus faz que eu não consigo entender, mas confio, só peço para que fique tudo bem. Por enquanto, está doendo. Descanse em paz, pai. Muito bonita essa homenagem, né? A dor de um filho, aliás, de três filhos, cinco netos e toda uma família que perde é um integrante tão importante. Um avô, um pai. E só reforçando também, se vê com relação a esse cortejo que vai acontecer, muita gente tem um carinho enorme por Gustavo Mendanha, por toda a família. E acha que às vezes participando desse cortejo vai conseguir cumprimentá-lo, né? Dar os pêsames ali, aquilo que a gente faz realmente em dias de sepultamento e de velório que não vai ter. Neste caso, no dia de hoje, não haverá nenhum momento separado para os cumprimentos. Então vai ser somente esse cortejo e depois cada um segue para a sua casa.